Música Fala galera, beleza? Sejam todos bem vindos ao canal JPGames Quem quer falar é o João Então galera, vamos lá, mais uma gameplay de 5 Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva Se você gostar do vídeo, deixa o like Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.